Eu sou Wanderleia Morandi, da comunidade Bahá'í de Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu conheci a fé Bahá'í através do meu avô, Derico Morandi. Ele conheceu a fé em 1974. Ele conheceu a família Feterrari e aí ele começou a pesquisar sobre a fé e foi levando a gente. Então, eu conheci a fé nessa época, me encantei com uma religião completamente diferente das outras, né? Reuniões super calorosas e amorosas, como a Madame Fátima, o Sr. Ali, a Feterrari. A partir daí, eu fui me envolvendo e conhecendo a fé, né? Aos poucos. Aos 15 anos, eu confirmei que eu queria ser Bahá'í. E depois disso, eu li o livro Ladrão da Noite, né? E aí, eu entendi mais a fé. Eu entendi o porquê eu estava nessa religião, né? E que realmente era o que eu acreditava e queria. E daí pra frente, foi a livre pesquisa da verdade, o aprofundamento, o conhecimento. E cada vez mais, amando essa causa, amando Bahá'u Lá e Abdu'u Bahá. Aos 15 anos, eu conheci a fé, né? Aos 15 anos, eu conheci a fé, né?